A respeito da fundação da cidade de São Carlos, o que o senhor lembra? Os botelhos, o botelhão. O botelhão do senhor, fala, era bisavô do senhor? É avô do Côme. Não, mas ele que era do senhor, era bisavô do senhor? Não, o Côme, o Côme era bisavô, era tatarado. Ele que dividiu, eu sei que na hora ali, não era São Carlos, era Cis Maria do Pinhal. Aí quando ele passou a ser Côme, então, Pinhal, porque tinha pinheiros, ficou Côme do Pinhal. São Carlos, porque a sogra dele era Meira, e deu São Carlos para o meu, lá no Pinhal, aquela santa. Santa, a santa que veio todo ano lá ali, para São Carlos. E os botelhos, e o sinal de humildade, vieram descalço do Pinhal, fazendo a estátua para a capela, a primeira capela de São Carlos. É a catedral. É imagem. É imagem, é. Então... É a catedral. É imagem. Obrigado.